Você adia as tarefas? Amanhã eu começo a dieta, amanhã eu faço isso, daqui a pouco eu faço isso. Olha só o que acontece com o procrastinador. Procrastinador não tem como prosperar. Qual é o comportamento dos ricos? Os ricos pensam rápido, decidem rápido, fazem rápido, fazem agora. E as pessoas que procrastinam, que têm preguiça, as pessoas têm desculpas para as suas preguiças. Tem desculpa para deixar as coisas para depois. Pessoas de alta performance, pessoas prósperas, elas fazem as coisas e decidem muito rápido. É agora, não é depois. Decidem muito rápido. O que separa pessoas de sucesso do perdedores é o teu poder de decisão. A gente deu um exemplo durante o Empreenda Sem Limites, né? A gente teve uma ideia de fazer a mentoria do Empreenda Sem Limites, aquelas 11 mulheres, e essa ideia toda, em torno de 15 dias, já estava vendendo. Quantas pessoas tiveram essa ideia? Essa ideia nunca passou de uma ideia. Então, é o teu poder de decisão. É o que você faz. É você realmente fazer acontecer. É você decidir ir lá e fazer. É você ir lá e fazer. Então, quando você adia as coisas, quando você adia as tarefas, esse é a maior causa do fracasso financeiro das pessoas. Muitas pessoas, elas passam a vida esperando pelo momento certo de começar. Não existe um momento certo. Não existe um momento certo de você estar pronto. Você nunca vai estar pronto. Você está pronto agora, porque você está pronto para alguém. Eu tenho pessoas, ah, mas que eu não estudei suficiente. Eu não estou pronto ainda. Eu não estou pronto para o meu negócio. Não estou pronto para dar aula. Você está pronto sim, porque você nunca vai estar pronto. Eu também não estou pronta. Mas qual é o nível que eu quero? Eu estou pronta para ser uma filiadora? É lógico que não. E eu nunca vou estar. Com que régua você está medindo a tua competência? Com que régua você está medindo o teu sucesso? Com que régua? Se eu quero dar aula em Harvard, eu não estou pronta. Eu nunca vou estar pronta. Se eu quero dar aula de inglês, eu vou ter que estudar os próximos 20 anos para poder ser uma professora de inglês. Eu não vou estar pronta. Então, você sempre está pronto para alguém que precisa do nível de informação que você vai entregar agora. Você sempre vai estar pronto para fazer aquilo que você pode agora. Então, qual é o teu poder de decisão? Qual é o poder que você decide que você faz as coisas? Com que preguiça ou com que vontade você faz as coisas acontecerem? Né? A pessoa que começa... Você começa da onde você está. Elaine, mas é porque eu não posso começar agora, é porque eu sou em Baixa Ponte. Você começa de Baixa Ponte. É de Baixa Ponte que você dá o primeiro passo. Olha, eu vou contar um segredo para vocês. Não é um segredo que eu já contei várias vezes, mas algumas pessoas não sabem. É como que eu comecei na internet. O meu primeiro vídeo. O meu primeiro vídeo, ele tem um barulho gigantesco. Aí, durante o vídeo, eu falo assim, Nossa, está chovendo. Não estava chovendo. Era o motor do laptop que estava esquentando e fazia barulho. Eu não tinha laptop. Eu não tinha internet. A internet estava cortada por falta de pagamento. E eu pedi uma senha emprestada do Wi-Fi do vizinho, para que eu pudesse entrar ao vivo naquele dia. E eu acho que a parte mais interessante dessa história é o fato dos meus primeiros vídeos, o meu primeiro vídeo, eu estar com uma tiarinha assim no cabelo, com umas florzinhas. E todo mundo acha, Nossa, que lindo, virou moda aquilo. As pessoas acham que eu coloquei aquilo como vaidade. E eu, na verdade, coloquei aquela faixa no cabelo, porque eu não pintava os cabelos. Porque eu não tinha dinheiro para pintar os cabelos. E, simplesmente, eu não podia falar, Não, é que eu tenho que pintar os cabelos para entrar ao vivo. Não, eu não tenho que pintar os cabelos para entrar ao vivo. Eu não tenho que ter um computador. Eu não tenho que ter internet. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito com as ferramentas que eu tenho. Aí, ok, eu tenho uma raiz desse tamanho aqui, por não pintar os cabelos, um terjinho para cortar o cabelo. Aí, eu coloco uma faixinha para esconder. Aí, eu uso o computador que eu tenho. E aí, eu peço internet do Wi-Fi emprestado. E é assim que você começa. É da onde você está. Quando eu coloquei minha primeira empresa com 20 anos de idade, Eu não tinha um computador. Eu não tinha uma mesa. Tudo que tinha dentro da minha empresa com 20 anos de idade, era emprestado. Era a mesa que estava lá no porão da casa da minha ex-sogra. Era o telefone da minha casa. Era a poltrona da minha casa. E eu me lembro que eu fui fazer uma conta no banco seis meses depois que eu abri a empresa. Porque durante seis meses, não precisava conta no banco, não sobrava dinheiro. Eu só ouvi a necessidade de ter uma conta no banco seis meses depois. Durante seis meses, eu nem sabia que tinha que abrir uma conta. Porque o dinheiro que entrava, pagava as contas. Nunca sobrava nada. Então, é da onde você está. E a pergunta é, qual a desculpa que você tem? Enquanto pessoas ricas, elas fazem acontecer. A pergunta que eu vou te fazer é exatamente essa. Qual é a tua desculpa? Qual é a tua desculpa? Então, não tem desculpa. Você começa da onde você está. É desse local. É embaixo da ponte. É embaixo da ponte que eu dou o primeiro passo. Não tem que acontecer nada. Você não tem que ter um computador. Você não tem que ter uma sala. Você não tem que ter uma internet. Você não tem que pintar os cabelos. Você não tem que ter uma sala. Você não tem que ter... Não. Você tem que apenas ter uma decisão. Nada tem que acontecer. Não, é porque eu não faço isso, porque eu não tenho isso. Nada. Não existe. Não existe nada disso. Ah, é porque eu não posso fazer isso. Eu não posso abrir uma empresa, porque eu não tenho. Não existe. Não existe isso Exatamente, não é nada lá fora É aqui, é como eu estou Da onde eu estou Com as coisas que eu tenho É desse local que eu dou o primeiro passo Eu vou repetir Minha primeira empresa Uma sala alugada no centro da cidade Com 20 anos de idade Tudo que existia dentro dessa sala Era emprestado Era a mesa do porão da minha sogra Com a cadeira da minha casa Com o telefone de dentro da minha casa Com a xícara, a chaleira Não sei o que Dentro da minha casa E assim eu montei um escritório Com 20 anos de idade Não tinha que comprar nada É que eu tenho que comprar um nada É do jeito É desse local aqui Nas condições que eu tenho Não é o que eu tenho É a decisão que arruma a condição E é dessa forma que as coisas vão acontecer Então, essas são atitudes de pessoas prósperas Se eu não tenho uma loja Eu vendo pelo meu Instagram Eu vendo pelo meu WhatsApp E eu vou postar as fotos E eu vou fazer isso É assim Isso eu não tenho É da onde você Nada tem que acontecer A gente fica Não, é porque isso aqui tem que acontecer Não, isso aqui é desculpa Isso aqui é historinha O antídoto da procrastinação E da preguiça É o persistir Então a maioria das pessoas Elas são boas Em iniciar atividades Em dar desculpas Mas elas não terminam Ou elas Elas se convencem Né? Com as suas historinhas Com as suas desculpas Porque é muito fácil desistir Ao se deparar com os primeiros sinais de derrota Mas nenhuma pessoa De sucesso Quantas vezes eu fracassei? Eu fracassei muitas Eu fui a pessoa que mais fracassei na vida Mas se hoje Na noite de hoje Você está me assistindo É porque eu nunca desisti Então fracassa quantas vezes você quiser E se você nesse momento fracassou de novo Você vai dizer Ok, eu tenho o direito de fracassar Mas eu não tenho o direito de desistir Eu não me permito desistir Era isso que eu falava pra mim Ok, Elayne Você fracassou de novo Mas você não vai desistir Você vai continuar andando Não importa o que aconteça Não importa o que aconteça Você vai continuar andando E é isso que você fala pra você Se você caiu Se você pensou Cara, de novo Você pensou Ok, eu fracassei de novo Isso tá tudo bem Pessoas de sucesso fracassam milhares de vezes Mas elas não desistem nunca Porque se eu tivesse desistido A vida que eu tenho hoje A vida incrível que eu tenho hoje Eu não saberia que ela existia E ela existiria E na verdade eu fracassei Eu desisti Eu na verdade desisti Eu desisti Então é isso que você vai falar pra você Ok, eu te permito fracassar Tá tudo bem Acolhe você Mas você fala com você com autoridade Você diz Ok, mas eu não te permito desistir nunca Você vai continuar aí Não importa Não importa quantas vezes você precisa levantar Eu tô aqui com você Eu te levanto de novo Mas nós vamos continuar aí Porque só acaba quando O sonho se materializa Só acaba quando O teu sonho acontece Enquanto o teu sonho não se realiza A história não acabou Você continua andando Então o fato É que o fracasso Não pode ser driblado Sem persistência positiva Sem você continuar Sem você ter uma iniciativa Sem persistir Né? Então ok, fracassou Mas não desiste A diferença é Você desistiu De repente você tá aí Meu Deus, mas é que eu não dou certo Nada acontece Mas você desistiu Ou você fracassou E você vai ficar Caramba, é verdade Eu desisti, Laine Você está certa Eu desisti Não Então eu vou voltar hoje Eu vou voltar E vou continuar andando É isso E se você fracassar Tá tudo bem Fracassa de novo E de novo Mas não desiste Porque enquanto você não desistir Não acabou Enquanto você não desistir Não acabou Porque só acaba Quando o teu sonho Se materializa Essa é a minha história E eu não sou diferente de você Nós somos filhos de Deus Iguais Eu não sou filho do acaso Nem você Nós somos filhos de Deus Do mesmo Deus Nós somos iguais A diferença entre nós É que você desistiu E eu não É porque você desistiu de sonhar Você desistiu de acreditar em você Você desistiu que você pode Você desistiu de acreditar Que você é capaz Você desistiu de acreditar Que você pode ter uma vida De prosperidade De dinheiro De riqueza De fazer diferença na tua vida Da tua família Dos teus filhos De deixar um legado Um propósito pro mundo De deixar a tua marca no mundo Você apenas desistiu de acreditar Que você é grande Que você é grandioso Que você é incrível Que você é poderoso Que você é Deus Que você é Deus em ação Dentro de você Que você é um co-criador Da realidade E aí pessoas vão vir dizer Você é incrível Como eu hoje E como pra mim Eram vocês Eram os depoimentos De vocês validando O meu trabalho Que toda vez que eu fracassava Que toda vez que eu caía Eu me levantava Porque eu recebi um depoimento Porque eu recebi um depoimento Então as pessoas Elas vão nos estimular A continuar andando Em direção aos nossos sonhos E tá tudo bem O que você não pode permitir É desistir de sonhar É desistir de você É desistir da vida Dos teus sonhos É desistir do teu sonho Não há como Porque aquilo que brilha Dentro de você Aquilo que faz teu coração brilhar Não há como arrancar Não há como desistir Porque é aquilo que você Nasceu pra viver Então continua vibrando nisso Não há como isso não acontecer Eu tô aqui pra te dizer isso No teu olho Continua vibrando Sentindo que Que isso é pra você Que seja ser amada Que seja viver um grande amor Que seja o dinheiro Que seja ser chamada De mãe De pai Que seja a saúde Que você deseja O sucesso Que você almeja O emprego Que você tanto merece Não importa O perdão Que você precisa O amor Que você quer experienciar A alegria Que você quer sentir Eu falava Quando eu cocriei Minha alma gêmea Eu falava Deus Eu não quero passar Por essa vida Sem saber o que é o amor Eu quero Eu tenho três filhos Eu passei por tantas decepções Eu não sei o que é o amor Eu nunca fui amada Eu nunca amei de verdade Eu nunca fui amada de verdade Eu quero sentir o que é o amor Eu quero amar alguém Eu quero amar Eu quero cuidar de alguém Eu quero ser amada Eu quero saber o que é o amor Eu quero experienciar isso Eu quero experienciar Eu quero passar por essa vida Sabendo e reconhecendo O que é o amor Como um dia eu desejei A prosperidade Eu quero Eu quero experienciar A prosperidade Não me preocupar Com dinheiro Saber que eu vou pagar As minhas contas Sem nenhuma preocupação Aquela liberdade financeira Que a gente tanto sonha E eu só tenho isso hoje Porque eu desejei isso hoje Eu queria passar por essa vida Experienciando isso É experienciar mesmo Você experienciou A prosperidade? Você experienciou O amor de verdade? Você experienciou A paz de verdade? De você deitar a cabeça No travesseiro? E aquela sensação de Ai, que dia incrível Que vida incrível Se você não sente isso Não permita morrer Sem sentir isso Não permita partir Sem experienciar isso Eu dizia Eu quero experienciar a felicidade Eu quero experienciar a paz Eu quero deitar a cabeça No travesseiro E sentir a plenitude O que é a plenitude? Eu não posso saber O que é a plenitude Se eu não sentir a plenitude Eu quero saber Eu quero experienciar A plenitude Gente, eu quero Eu quero passar por essa vida Sabendo o que é Ser próspera Ser rica Sabendo o que é Ser amada Amar de verdade Ser chamada de mamãe Mamãe, eu te amo Sentir o amor de um filho Sentir o amor dos meus pais Peace Obrigado.